Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. A cada programa, vocês têm acompanhado, a gente procura discutir um tema importante de atualidade pública. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre o trabalho escravo. É um problema sério, degradante, que o homem vive sem o mínimo de condições, situações mais precárias possíveis. Por que isso ainda acontece? Por que esse clima ainda, infelizmente, é tão acentuado nas várias regiões do Brasil, particularmente também aqui na região norte, dependendo dos vários setores onde ele se manifesta? Segundo dados, mais de 35 milhões de pessoas são mantidas em situação de escravidão no mundo. No Brasil, existem cerca de 220 mil pessoas trabalhando como escravos. Segundo um dado de 1995 até 2013, quase 46 mil pessoas foram resgatadas da situação de escravidão no país, entre brasileiros e estrangeiros. Estima-se que mais de 25 mil entram no ciclo de trabalho escravo a cada ano. No Pará, entre os anos 1995 a 2010, foram registradas mais de mil denúncias em 67 municípios paraenses. Então, é um problema grave. O que a sociedade está fazendo? O que o poder constituído tem realizado? Como é que a gente pode reverter, acabar com a situação dessa? Porque, como dizia o nosso entrevistado aqui antes, o programa conversar, ele dizia que não é somente um combate, mas uma erradicação. Então, esse programa quer ser hoje um momento de esclarecimento em relação a esse problema tão sério que, infelizmente, ainda acontece. Nós trouxemos aqui o procurador do trabalho, do Ministério do Trabalho, Ideraldo Luiz de Souza. Bem-vindo ao nosso programa. Uma alegria ter para a gente conversar de um programa importante de vivência de cidadania, não é, doutor? É muito importante a gente debater esse tema que interessa a toda a sociedade. É uma chaga, um verdadeiro câncer que nos aflige, que nos atinge. E é preciso combatê-lo intensamente. E isso, o Ministério Público do Trabalho, juntamente com os demais parceiros, está vivo, ativo nesse combate. A todo instante, todo mês, nós temos operação no estado do Pará, e não só no estado do Pará, no Brasil todo. Onde há denúncia de trabalho escravo, de exploração de trabalho escravo, o Ministério Público do Trabalho atua. Infelizmente, é uma coisa que está muito presente e as pessoas nem têm noção, muitas vezes, não é verdade? Exatamente. A gente faz questão de participar desses debates, desses programas, porque é uma forma de esclarecer a população. Nós que habitamos nos grandes centros urbanos, quase sempre o problema fica muito distanciado da gente. Então, é importante nós aproximarmos essa questão para que a sociedade tome conhecimento e que aquele sentimento de repugnância, de tratar isso como uma verdadeira indignidade, se apodere de todos os cidadãos. É importante essa indignação. E queria lembrar que, se você quiser participar, baixe a ligar 4006-9211. O que caracteriza, doutor, o trabalho escravo? Quais são as características que dizem que aquilo é um trabalho escravo? Veja bem, aquilo que eu chamo, quando eu pleiteio judicialmente, eu denomino de notas típicas do trabalho escravo. As notas que eu considero caracterizadoras do trabalho escravo, primeiro, começamos com a intermediação ilegal de mão de obra. Aquelas intermediações de trabalhadores que são arregimentados pelaquela figura tão abjeta, tão execrável que são os gatos. Pelo menos aqui na Amazônia nós conhecemos como gato. Então, o outro aspecto é o transporte. A forma como esses trabalhadores são transportados. Absolutamente de forma indigna, quase sempre, é muito comum encontrar trabalhadores sendo transportados em caminhões que se transporta gado. Sem o mínimo de dignidade. Sem o mínimo de dignidade, o descaso pela vida humana. Você vai encontrar também a questão de como esse trabalhador é alojado. Então, eles são alojados em habitações inadequadas, desumanas, normalmente sem nenhuma possibilidade de um ser humano viver. Uma vivência humana. São quase sempre aquelas barracas de lona preta, sem paredes, possibilidade de animais personhentos invadirem o espaço. No momento de inverno da nossa região, nós sabemos, conhecemos a nossa região, o inverno fortíssimo, alaga tudo. Quer dizer, é absolutamente desumano. Sem deixar de considerar os aspectos trabalhistas. Não tem carteira assinada, os recolhimentos... Nenhuma garantia. Nenhuma garantia. Nós também temos a questão do sistema de barracão, que no direito a gente chama de tuxista, é um nome um pouco sofisticado, mas significa, em forma simplificada, a servidão por dívida. O trabalhador escravizado quase sempre é devedor e aí se submete. É importante a gente registrar, porque o trabalhador, mesmo incauto, mesmo despreparado, mas ele tem uma ética própria, uma dignidade própria. É muito comum a gente, no diálogo que mantemos com os trabalhadores que sofrem, no momento da nossa abordagem, eles se recusarem a serem resgatados sobre o argumento de que eles devem. E é feio o dever, segundo eles, é feio o dever. Então é importante ficar para pagar a dívida. E todos nós sabemos que a dívida é impagável. Qual é a dimensão real? Para quem está nos acompanhando, talvez, saber que é uma situação grave, eu queria que o senhor desse um pouquinho a panorâmica geral da dimensão atual do trabalho escravo e onde é que ele se concentra mais. Veja bem, hoje, infelizmente, essa prática está alastrada pelo Brasil todo. No ano de 2014, nós pudemos constatar essa prática no estado de Minas Gerais, Tocantins, Goiás, São Paulo, Pará. O Pará continua com um certo, infelizmente, protagonismo. Roraima, a própria Rondônia. Então, no Paraná se encontra essa prática. Na região norte é muito forte ainda. Na região norte, principalmente o Pará. Principalmente o Pará, porque é pelo nosso relevo. Então, diferentemente da região do Amazonas, que é uma região muito alagada, então, dificilmente você vai encontrar isso especificamente em relação à atividade rural. Certo. E é importante esclarecer que os demais estados, como São Paulo, Minas, o trabalho escravo, ele não só tem essa conotação rural, ele também é muito forte o trabalho escravo urbano. Urbano, né? Que vem muito em evidência, vem... Quais são os casos mais graves de denúncia de trabalho escravo? Veja bem, nós estamos nessa luta desde 1995. 1995 foi quando o Estado brasileiro, foi um marco para o Estado brasileiro. O Estado brasileiro reconheceu que no país a prática do trabalho escravo existia, porque antes era sempre rechaçado que nós não tínhamos trabalho escravo. De lá para cá, nós nos organizamos através dos grupos móveis. E esses grupos móveis têm a composição do Ministério do Trabalho, a coordenação é sempre do Ministério do Trabalho. O coordenador é sempre um fiscal do trabalho, Polícia Federal, também hoje trabalhamos com a Polícia Rodoviária. E aqui no Pará, nós temos um grupo próprio, trabalhamos inclusive com o Batalhão Ambiental, que é parceiro também do Grupo Móvel Regional, nosso grupo regional. Mas como é que esses grupos são montados? Decorrente das denúncias. Então, nós só trabalhamos. Nós não saímos aí aleatoriamente, nós sabemos que o nosso Estado, por exemplo, a nossa atuação aqui no Estado do Pará, nosso Estado é continental, é gigantesco, é um Estado gigantesco. Então, não dá para você sair a erro. É preciso que haja uma... Uma geografia complexa, né? Complexa, muito complexa. Por exemplo, nós temos regiões aqui, por exemplo, o Oeste do Pará, é uma região que precisa ser mais visitada. Precisa mais envolvimento, mais participação. Mas, infelizmente, o atraso da região dificulta a presença dos grupos móveis. Agora, é fundamental, para que esse trabalho seja eficaz, que as denúncias sejam realizadas, sejam feitas. Como fazer denúncia? Isso, isso é importante. É uma pergunta que as pessoas... Inclusive, chegou aqui, é uma pergunta do telespectador que não se identificou, ele quer... O que fazer enquanto cidadão quando descobrimos uma situação dessa de trabalho escravo? Isso é interessante, essa pergunta, e eu faço questão, assim, de me debruçar sobre ela, porque quem se dispõe a fazer a pergunta já se demonstrou indignação. Já é um cidadão indignado. Então, vamos começar aqui pela nossa casa, pelo Ministério Público do Trabalho, pela sede aqui regional. Nós temos um 0800. Eu poderia anunciar que é o 0800-091-6060. Repita novamente. 0800-091-6060. Afora isso, nós temos o nosso site, que é o www.prt8.mpt.gov.br. PRT8 é Procuradoria Regional do Trabalho. Então, é muito importante dizer que o denunciante tem o seu sigilo protegido. Então, você não precisa se identificar. Mas, só isso não basta. O Ministério Público também, ele está espalhado no Pará. Hoje, ele está descentralizado. Nós temos Procuradoria em Marabá, nós temos em Santarém e temos também em Macapá, a Procuradoria da 8ª Região. Mas, essas Procuradorias Municipais, elas também recebem denúncia. Quais são as principais denúncias que vem em evidência? No Pará, é o trabalho escravo rural. No Pará, é o trabalho escravo rural. Normalmente, o denunciante é um fugitivo. É alguém que fugiu da fazenda. É muito difícil nós recepcionarmos uma denúncia que seja dirigida por um cidadão individualmente. Normalmente, claro, é explicando o direito. É claro que o trabalhador escravizado é um cidadão brasileiro. Para não confundir. Mas, normalmente, é esse trabalhador que foge e ele, normalmente, é albergado por uma entidade da sociedade civil organizada, como, por exemplo, a CPT, Comissão Pastoral da Terra, que é vinculada à própria Igreja Católica, que alberga esse trabalhador, protege, porque, normalmente, o fugitivo, certamente, corre o risco de ser perseguido. Então, ele tem essa proteção. Ele pode se dirigir à CPT, como também aos sindicatos rurais. Naqueles municípios que a Justiça do Trabalho, a vara trabalhista, está instalada, também ele pode denunciar. E a gente, a imprensa, eu acho que é fundamental, fundamental na colheita de denúncias. Essas denúncias, elas são recepcionadas por essas entidades, elas são dirigidas ou ao Ministério Público do Trabalho ou à Superintendência Regional do Trabalho. O que tem sido mais importante hoje no combate ao trabalho escravo? A fiscalização ou a denúncia? Ambas. É fundamental, porque... Tem que ter uma sintonia. É, sintonia. Parceria, vamos dizer. Nós não saímos, como já antecipei, de forma aleatórica. Nós só montamos um grupo móvel, uma fiscalização, uma ação fiscal com denúncias. É de praxe, nós saímos com em torno de 10 denúncias. É um ledo engano achar que todas as denúncias se constatam. Não é real. Não é real. Não é real. Tem denúncia infundada. É, infundada, vazia. Às vezes, é um trabalhador que está numa situação de mera irregularidade trabalhista, mas ele está sem apoio e não vê saída. A única saída é denunciar. Nós chegamos lá, resolvemos a situação desse trabalhador, conciliamos as partes, mas não podemos caracterizar aquela situação como condição análoga à de escravo. É importante dizer que, e aqui é preciso ressaltar isso, que a denúncia tem que ser fidedigna, porque para o Estado brasileiro montar uma operação, é uma operação cara. Nós vamos em seis veículos, são vários servidores públicos que são destacados para fazer parte desse grupo. Então, passagens aéreas, porque normalmente nós temos, hoje, por exemplo, nós temos operação no sul do Pará. Nós temos o grupo móvel nacional e o grupo móvel regional. Então, o grupo móvel nacional, os auditores fiscais do trabalho que fazem parte desse grupo, é do Brasil todo. Eles são arregimentados no Brasil todo. Então, veja, tem um gasto muito grande de passagem aérea e tudo. Então, para você montar toda uma equipe para chegar lá e na ação fiscal, no local que foi denunciado, e ser uma denúncia, se constatar que é uma denúncia vazia, pausa, isso traz, e até um... Isso é uma coisa de causar indignação também, porque é uma coisa tão séria as pessoas denunciarem de forma leviana. Não tenha dúvida. E veja bem, a montagem de uma equipe móvel é algo assim muito especial. para você efetivar uma ação fiscal eficaz, a equipe móvel tem que se acordar de madrugada, porque ela tem que fazer a abordagem cedo. Talvez para quem está nos acompanhando, como é feita essa fiscalização? Então, é formado... Vamos ver o processo. Chega uma denúncia no Ministério Público, aí vocês formam, começam a obter todos os elementos, formam a equipe. Como é o processo até chegar ao local onde está acontecendo a situação? É, nós... São inúmeras denúncias. Nós reunimos o grupo e fazemos piagem. Então, primeiro, o que nós atendemos? Aquela situação em que a vida está sendo vilipendiada ao máximo. Aquela situação de indignidade, aquela ameaça de arma, de existência de arma, de vigilância armada. Sempre a gente dá preferência para os casos mais graves, dentro de um juízo de valor que a equipe entende que merece ser atendido àquelas denúncias. Então, veja bem, escolhemos, fizemos a escolha e aí vamos montar as equipes. Montamos as equipes e saímos para as áreas. Quem forma essa equipe? Normalmente, a coordenação é do Ministério do Trabalho. Aqui, por exemplo, o grupo Móvel Regional, a coordenação, o coordenador é um auditor do trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho aqui do Pará. Então, monta-se a equipe, ele vai regimentar junto à sua instituição, os procuradores, comunica ao Ministério Público, comunica ao Ministério Público e também a Força Policial, as Forças de Segurança e nós nos dirigimos para aquela cidade que nós entendemos que seria o Polo. E aí, começa, sempre, a um sigilo na operação, é fundamental, porque senão... E o processo dura quanto tempo, mais ou menos? Normalmente, dez dias. Quando é que extrapola? Nós temos uma proposta. A nossa proposta é resgatar o trabalhador que se encontra ou os trabalhadores que se encontram nessa situação. Enquanto nós não damos cabo a essa situação de regularizar a situação, o aspecto monetário, por exemplo, os direitos trabalhistas dele, porque nós só saímos da propriedade quando esses trabalhadores recebem todos os seus valores, os direitos trabalhistas que eles fazem justo. Então, a partir daí, às vezes, a negociação impera. Então, quando a negociação impera, nós não podemos deixar esses trabalhadores a mercer. É muito comum prorrogar as nossas ações, mas, de praxe, as operações, o prazo é de 10 dias. 10 dias. E essas operações geralmente são realizadas com número, vamos dizer, de trabalhadores, que não é um unitário, duas, três pessoas, mas geralmente é um grupo de trabalhador que está nessa situação de irregularidade, não é assim? Normalmente, como eu falei, sempre a denúncia é um fugitivo, então ele vai e conta toda a história. É importante isso daí. eu acho que ele presta um serviço à cidadania, ao Brasil, não é? E conta a história e com base nessa história a gente vai averiguar. E normalmente, evidentemente, que o contexto hoje não é o contexto de 10 anos atrás. Eu já participei de operação de resgatar 400 pessoas. Era muito comum na região sul e sudeste do Pará a pessoa estar derrubando floresta para fazer fazenda, quer dizer, iniciar uma atividade de pecuária. Então era muito comum. Aí você resgatar 200 pessoas. Hoje, o número de pessoas resgatadas, até porque esse trabalho tem sido constante, eficaz, tem muita gente punida, tem diminuído o número de resgates. De resgates e o número de pessoas envolvidas. Envolvidas. Nós vamos falar no próximo bloco. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos para continuar conversando sobre o trabalho escravo. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto conversando com o doutor Ideraldo Luiz de Souza, procurador do trabalho, sobre trabalho escravo, que é uma situação séria, como vocês acompanharam. No primeiro bloco falou um pouquinho da situação. Vamos falar agora, doutor Ideraldo, sobre a situação no estado do Pará. Quais são os tipos de crimes mais comuns aqui que vocês têm averiguado e como é que tem sido essa... se existe punição realmente, o que é que tem sido feito quando se encontra casos como esse? O Pará tem essa característica, o trabalho escravo tem essa conotação rural. Diferentemente, é importante registrar que o trabalho escravo urbano, nós ainda não fizemos nenhuma operação, não constatamos nada aqui no estado do Pará. então a nossa vocação entre as, podemos dizer assim, que triste vocação, é o trabalho escravo rural. Evidentemente, quando você fala de trabalho escravo rural, de que você está falando? Você está falando de propriedades rurais, as conhecidas fazendas. Nós também estamos falando de carvão, o carvão vegetal derrubando a natureza, a mata amazônica, a nossa mata da floresta, para fazer carvão para as grandes, siderúrgicas. Nós encontramos muito, nós temos também muito trabalho, força tarefa na parte dos portos, nas pescas. É muito comum também nessa região de, a vigia, a gente tem incursionado aí, na questão da pesca. É fundamental perceber que é um caminho aí que está se... Nesses grandes projetos, acontecem muitas denúncias aqui no Estado do Pará, esses grandes projetos de mineração, de coisas, existem também práticas desse tipo de coisa? Existem denúncias? Veja bem, normalmente, projetos como o Grande Carajá são projetos organizados. Tem a crítica que a gente faz em relação a esses projetos, que deixam quase nada para a Amazônia, mas normalmente eles são organizados e costumam respeitar os direitos dos trabalhadores. O grande problema, por exemplo, é a siderúrgica, por exemplo, o aspecto da siderurgia, que é o que decorre do grande projeto, né? A exploração mineral do ferro, que tem o ferro gusa, e o ferro gusa não sobrevive sem o carvão vegetal. Sem carvão vegetal não se produz ferro gusa. Então, daí a problemática do carvão e dessa derrubada de mata e também do próprio trabalhador encontrado em situação análoga à de escravo. Então, essas atividades são muito comuns. São as atividades mais comuns. Frigorífico, também, que tem uma certa cadeia, né? Produção da carne. A gente também tem muita preocupação e muita atuação. É importante dizer que tipo de trabalhador nós encontramos. Quem é esse trabalhador? Normalmente, um trabalhador sem muito conhecimento. Aquilo que a gente diria e é conhecido na região como o peão do trecho. Aquela pessoa que não tem um esclarecimento, que de fato na cidade, no centro urbano, já vive numa condição não adequada socialmente. Mas, inclusive, é a grande debate que a gente trava, porque o fazendeiro justifica a acolhida inadequada, desumana desse trabalhador, justamente argumentando que ele na cidade vive mal. Por que ele vai dar mansão, palácio dentro da propriedade dele? Que é algo que a gente refuta, assim, de forma veemente, porque entendemos que ele quer transferir o infortúnio, o mesmo infortúnio social daquele trabalhador que não teve a sorte, a felicidade de nascer, como se considera bem na cidade, ele quer que esse infortúnio seja transferido para a propriedade a qual ele é o responsável. Então, ele é o responsável... É uma falta de responsabilidade social, não é? Total, total e legal e de todo tipo de responsabilidade. Então, esse trabalhador ele é seduzido, ele é mais fácil de ser seduzido. Quer dizer, são pessoas que procuram um bem-estar social maior, no caso, porque a situação financeira, econômica, geralmente, em casos como esse, é muito grave. Muito grave, é uma situação... O que que ocorre? Eu falei aqui no início do programa sobre o arregimentador, essa figura que nós combatemos, que é o gato, o terceiro, é o terceiro aí interessado, interessado em explorar esses trabalhadores. Normalmente, chega no... Vamos dizer, se arregimenta muito os trabalhadores no Maranhão. Então, chega-se numa cidade pobre, com algumas dificuldades, o nível de vida assim baixo e carro-som... Não tem muitas possibilidades de trabalho, de emprego. PH muito baixo. Então, com carro-som, aquela propaganda sedutora, dizendo que tem trabalho no Pará, com salários mais avultados, em condições mais adequadas. Porque o trabalhador rural não é... Ele sabe que roçar pasto tem um preço na região dele. E quando esses alto-falantes lá anunciando, arregimentando, o preço sobe. Então, você quer levar dignidade à sua família e você... E normalmente, essa pessoa já deixa um adiantamento, ele convence dessa forma, para a família, para a esposa, querendo demonstrar que esse trabalhador vai ter o seu bem-estar garantido. Então, todas essas propostas sedutoras que enganam o trabalhador, elas são veiculadas. E esse trabalhador se deixa seduzir. E quando chega, a realidade é muito outra. Sim. Quando se encontra casos como esse, qual é a punição que essa pessoa sofre? E existe realmente essa punição? ou a impunidade ainda campeia nesses casos? Olha, é evidente, falar de impunidade no Brasil é uma coisa... Esse é o país da impunidade, né? Mas, felizmente, nesse combate, nesse enfrentamento, nessa tentativa que o Brasil tem de erradicar o trabalho escravo do nosso solo, do nosso país, aliás, eu faço aqui um parêntese, que a atuação do Estado brasileiro em relação a esse enfrentamento ele é elogiado na OIT, na Organização Internacional do Trabalho e é parâmetro para o mundo. Você anunciou 35 milhões de escravizados, tempos atrás nós recebemos uns agentes públicos do Paquistão justamente querendo saber como é que o Brasil age. Eu mesmo dialoguei com eles tratando, passando essas experiências nossas, né? Mas, em relação à punição, nós temos duas esferas de punição. Nós temos a esfera criminal e a esfera civil trabalhista. É, obviamente, que dentro dessa repartição de competência, né? De legitimidade, o Ministério Público do Trabalho, ele só tem competência para atuar na esfera trabalhista. Então, veja bem, normalmente, no caso, nós punimos, atingimos o bolso desse escravocrata, desse flagrado na prática, né? O que é que nós instituímos a nossa tese? É o dano moral coletivo. Nós entendemos que a sociedade brasileira, ela é atingida diretamente por essa prática, a prática do trabalho escravo. Então, nós construímos essa tese do dano moral coletivo. Hoje, por exemplo, nós temos acordo judicial em uma das varas trabalhistas de Marabá em mais de seis milhões de reais. O fazendeiro está depositando em torno de um milhão e duzentos, por aí, mais ou menos, esse valor, justamente, decorrente de uma punição de trabalho escravo. Essa punição está existindo. Isso é importante porque quem está nos acompanhando sabe e se encontrar situações de ilegalidade, ele deve denunciar para que aquela coisa se transforme, a gente erradique mesmo. Exatamente. E veja bem, em algumas situações o Ministério Público do Trabalho propõe ao fazendeiro que o ressarcimento ocorra diretamente à sociedade. Nós temos, por exemplo, em Marabá a construção de um centro social que é da CPT, inclusive, para albergar trabalhadores, que é o centro de cabanagem, que foi construído com reversão de valores de indenização por dano moral, justamente para albergar os trabalhadores fugitivos. Esse é um aspecto da punição. Afora isso, nós temos a instituição em juízo ou por acordo extrajudicial, que a gente chama de termo de ajuste de conduta, em que ele assume uma série de obrigações de fazer ou não fazer sob pena de se inadimplir e pagar multas altíssimas. E vai sendo acompanhado. E vai sendo acompanhado, a gente volta na propriedade, a fiscalização volta. Esse é no aspecto civil, a punição no aspecto civil trabalhista. Agora, nós temos a esfera criminal que ela está afeta diretamente ao Ministério Público Federal. Trata-se de um crime de âmbito federal, então é um Ministério Público Federal. Eu, por exemplo, nos meus acervos, eu tenho mais de 32 sentenças criminais de fazendeiros, isso no primeiro grau. Obviamente que nós temos esse problema no Brasil, que o direito penal brasileiro é um direito penal mínimo, é minimalista. Então, as punições penais, criminais, são muito poucas. São poucas ainda, né? É, poucas, mas a gente sabe que... Precisa ter uma revisão nessa... Precisa ter uma revisão, mas a gente sabe que a atuação, o Ministério Público, como um todo, seja o federal quanto o do trabalho, nós estamos vivos, firmes e atuando. De fato, a gente nota, com essas operações, com essas denúncias, como tem sido presente esse trabalho de... Mulheres e crianças também são muito envolvidas nessa situação de trabalho escravo, ou é mais o homem que vem mais... Não, assim, a preponderância é do homem, mas não é incomum você encontrar nas frentes de trabalho crianças, principalmente adolescentes. Adolescentes, 15 anos, 16 anos, trabalhando com aquele mesmo grau de potência dos adultos, submetendo aquela mesma condição no barracão, todas aquelas notas típicas que eu acabei de mencionar aqui, também submetendo esse jovem, esse adolescente. Criança, o que ocorre com a criança? Em certa operação que eu participei, encontrei um casal com as crianças na fazenda, e eles naquela habitação tradicional, indigna, e o que é impressionante, o que me tocou é que mesmo naquele, aquela indignidade daquele momento, ele, o casal, tinha o seu espaço e construíram um espaço para as crianças, para não confundir a relação de intimidade do casal com a relação dos filhos. Eu os abordei dizendo o seguinte, que lamentava aquela situação porque entendia que no futuro eles estavam criando um trabalhador escravo. E eles me surpreenderam com a resposta dizendo o seguinte, sabe, doutor, que nós já conversamos sobre isso? Quer dizer, a falta de perspectiva da, não tem com quem deixar a criança, os filhos, levam para aquelas frentes de trabalho e qual é a realidade que essa criança espera quando se tornar adulta? Aqui no estado do Pará é grande parte desses trabalhadores vem, como o senhor dizia, do Maranhão. Quer dizer, a grande quantidade se destaca mais nesse campo ou existe muito daqui, do próprio estado que sofre essa situação ou são trabalhadores que vêm de outros estados que sofrem? O que é que é mais... Olha lá, o Pará, a gente precisa conhecer o Pará, nesses meus 15 anos de Ministério Público eu conheço profundamente o estado do Pará. Girou todo o lugar. Eu conheço todos, quase todos os municípios. E, na verdade, a região sul e sudeste do Pará ela tem uma nota característica, que ela é muito próxima daquelas regiões Amazônia, Lega Maranhão, Piauí. Então, esses trabalhadores, há um trânsito muito grande na região desses trabalhadores. Então, às vezes você se depara com trabalhadores cuja origem é do Maranhão, mas eles já moram no Pará há mais de 10 anos, ou do Piauí, ou do Ceará, ou coisa... É muito difícil você encontrar um trabalhador paraense, é muito difícil. O paraense, ele tem uma outra maneira de encarar esse tipo de serviço aí, ele é mais típico do pião... Quem vem de fora. Quem vem de fora, né? É uma circulação muito grande. Nós temos o trem na região lá do Projeto Carajás, que há acesso fácil ao Maranhão. Então, agora, tem muita gente de origem nordestina e até do Espírito Santo e de muitas outras regiões que moram lá no sul do Pará, no sudeste do Pará. Então, você não pode também dizer hoje que quase sempre essas frentes de trabalho são trabalhadores que foram arregimentados. Alguns deles podem até ter a origem de outro estado, mas eles já moram na região. Sim. Vamos falar um pouco da legislação. O que é que a legislação atual diz e o que é que está acontecendo em relação a isso? Porque o senhor dizia que precisa ser aprimorado algumas medidas no campo jurídico. O que é que tem sido estudado? O que é que tem sido planejado? Como o Congresso Nacional tem se manifestado? Eu sei que existe uma série de projetos. Houve uma PEC que foi aprovada, que falta só legislar algumas situações. eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para quem está nos acompanhando a situação judiciária, vamos dizer assim, da legislação em relação a esse tema. Pois bem, o que nós temos hoje? Qual é a legislação vigente hoje? Que vigora hoje? Código Penal, artigo 149. Ele traz a tipificação do crime de submeter um trabalhador à condição análoga à de escravo. Então, lá ele dá três notas, que é o trabalho forçado, o trabalho degradante e a jornada exaustiva. É o que nós temos hoje e é o que norteia a nossa atuação. Houve um progresso justamente por causa dessa... Um progresso muito grande. Muito grande mesmo. O que ocorre? Nós, desde 1999, nós tínhamos a PEC do trabalho escravo. Recentemente, a PEC do trabalho escravo foi aprovada e se transformou na Emenda 81. Emenda Constitucional 81 que alterou o artigo 243 da Constituição Federal. Esse artigo é aquele que tratava dos psicotrópicos. Se você for encontrado na sua propriedade, plantação de maconha, coisas do gênero, o Estado poderia expropriar. Então, esse mesmo entendimento que era dado a esse tipo de ação foi estendido ao trabalho escravo, à exploração do trabalho escravo. A Emenda Constitucional ela evoluiu porque incluiu também o trabalho escravo urbano, porque antes só se tratava do trabalho escravo rural. Então, exploração do trabalho escravo urbano e rural. E qual é a finalidade da emenda? Expropriar. Não é mais desapropriar, porque desapropriar você iria premiar o infrator. Expropriar não, é retirar sem nenhum ônus para o Estado. E essa retirada, você vai reverter essa propriedade, seja ela urbana ou rural, se for rural para a reforma agrária, se for urbana para os projetos de habitação popular. Quer dizer, o fim é realmente buscar o interesse social. A emenda, nesse aspecto, ela está perfeita. O problema foi o engatezinho meio caviloso que se aprovou, dizendo que ela precisava ser regulamentada nos termos da lei. Esse é o problema. E, enquanto isso, nós vivemos uma situação que eu considero caótica, que vai depender do sucesso, do futuro, até das operações móveis. Porque nós sabemos, eu estou aqui com os dados bem recentes, o Congresso Nacional, através de uma comissão especial, formada por senadores e deputados, eles acabaram de aprovar nessa comissão uma redação para essa lei regulamentadora que muda completamente o conceito de exploração de trabalho escravo, de trabalho escravo. Então, nós, por exemplo, jornada exaustiva e trabalho degradante deixa de fazer parte da tipificação do crime de trabalho escravo. Isso é sério, mas nós vamos conversar no próximo bloco sobre isso. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto hoje sobre trabalho escravo. Esperamos você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto hoje falando sobre trabalho escravo. O nosso convidado é o procurador do trabalho, do Ministério do Trabalho, Ideraldo Luiz de Souza. Eu tenho a impressão que você que está nos acompanhando tem refletido, tem visto que é um problema sério que nós devemos nos posicionar e trabalhar para que isso não aconteça. nós estávamos falando no final do segundo bloco sobre a questão da legislação, a regulação que está tendo, a regulamentação de regras em relação ao trabalho escravo. E eu estou lendo aqui, Doutor Ideraldo, essa questão aqui, mas assim, uma coisa é trabalho escravo. Isso está nas regras, nessa comissão, nesse documento dessa comissão. O relator desse projeto comentou isso. Uma coisa é trabalho escravo, outra é irregularidade trabalhista que não pode ser punida como trabalho escravo. Eu queria que o senhor, porque é uma frasezinha que é muito tendenciosa, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. É capriciosa, capriciosa, porque, veja bem, é algo que nós já fazemos. Esses 46 mil resgatados, nós já definimos muito bem o que é exploração de trabalho escravo e o que é irregularidade trabalhista. Quando eu me reportei aqui que nas operações, nem todas as denúncias que nós constatamos trabalho escravo, é porque nós definimos que aquela situação que não é escravo é mera irregularidade trabalhista. O problema desse projeto, que o senador Romero Jucá é o titular, é o relator, é que ele quer incluir como mera irregularidade trabalhista o trabalho degradante e a jornada exaustiva. São dois itens fundamentais para mostrar que é trabalho escravo. Imagine, hoje, por exemplo, o artigo 149 do Código Penal brasileiro tipifica como submeter alguém à condição análoga de escravo a jornada exaustiva e o trabalho degradante. Eles simplesmente, o projeto e os senhores senadores, os senhores deputados, querem simplesmente apagar, retirar, passar aquele um borrãozinho para retirar da nossa região. Isso é grave, né? É gravíssimo, porque é quase que nós demos aquele índice de resgatados aqui no início do programa, 46 mil trabalhadores resgatados. Vamos devolver esses trabalhadores para situação de degradância? Quer dizer, essas operações se tornariam sem sentido. Deixariam de existir. Deixariam de existir. É importante dizer que o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, ele é uma modificação não tão antiga assim. Talvez essa modificação não tenha dez anos, porque o que vigia anteriormente, a redação do artigo, não permitia nenhuma punição. E é muito parecida a redação antiga com esse projeto que eles estão agora aprovando, que nos amarrava, que nos peava, que não permitia que a autoridade brasileira punisse o escravocrata. Então, é um retrocesso. Um país que tem compromisso internacional com a OIT, com o mundo. Hoje, você sabe, tem um Tribunal Penal Internacional, que se o Brasil não punir o trabalho escravo, o Tribunal Penal Internacional, ele pode avocar para esse julgamento. Olha o risco que nós corremos. e nós já tivemos condenações internacionais pela prática de trabalho escravo. Na OEA, o Brasil já teve. Então, esse é um retrocesso que querem nos legar. O que é que a população pode fazer? Por exemplo, o cidadão que quer cumprir bem o seu papel, que tem que desempenhar, o que é que ele deve fazer frente a situações como essa? Como é que ele pode pressionar o Congresso Nacional, os seus deputados, os seus senadores, em relação a essa, vamos dizer, esse passo para trás, em relação ao crime do trabalho escravo? Eu acho que isso é exercício pleno de cidadania. Você, que, como eu e como todos nós, nos indignamos com essa prática, deve pressionar o seu deputado, deve pressionar o seu senador, mandar e-mail, né? Esse é o instrumento de pressão que eles ouvem muito, porque eles têm muito medo das ruas, né? Nós tivemos recentemente aqueles movimentos nas ruas, e que nós tivemos muito, algumas modificações, por exemplo, naquela época, eles queriam CCA, a atuação do Ministério Público, existia um projeto para CCA, foram as ruas que impediram. Então, é fundamental que o cidadão, cidadão paraense, cidadão brasileiro, se manifeste, registre a sua indignação ao seu deputado, dizendo que não aceita retrocesso em relação ao trabalho escravo e que essa prática precisa ser erradicada definitivamente. Isso é importante. Agora, o trabalho, já que a gente está falando disso, o Ministério Público do Trabalho, até, eu queria que o senhor explicasse melhor, frente a essas situações, como é que as pessoas podem procurar o Ministério Público do Trabalho para denunciar, e qual o trabalho dessa instituição, do Ministério Público, frente a situações como essa? veja bem, como nós nos organizamos, eu tenho a felicidade de ser um dos fundadores da Coordenação Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, eu e outros ilustrados colegas, e nós atuamos com força tarefas, você sabe que nós não temos a oitava região, que é a Procuradoria Regional do Trabalho da oitava região, Pará e Iamapá, Pará e Iamapá, nós não temos, em uma linguagem assim um pouco popular, pernas para dar cabo a quantidade de denúncias. As várias necessidades. As várias necessidades. Então, com relação a esse tema, Trabalho Escravo, ao tema Trabalho Escravo, nós temos a Coordenação Nacional, então nós temos uma lista nacional de procuradores, inicia o ano esses procuradores, no Brasil todo, se habilitam, então, ah, vai sair a Operação X, a Operação Y, é o Procurador da vez, não é necessariamente um procurador do Estado do Pará. Nas ações judiciais, quando a questão é judicializada, é que o membro do Ministério Público, lotado no Pará, Iamapá, dependendo, pode ser nas PTMs, é que nós vamos titular as ações. Mas nós temos a colaboração do Ministério Público como um todo, do Brasil todo. Então, esse Ministério Público que tem essa atuação, é que o trabalhador ou o cidadão que conhece, que tem conhecimento, que quer denunciar, deve procurar. E deve procurar anotando a nossa página na internet. Hoje, nós estamos todo meio eletrônico, você pode acessar aquele endereço que eu forneci, você pode, você tem a garantia da privacidade do seu nome, do sigilo do seu nome, e nós incentivamos essa parte. nós incentivamos a denúncia, porque é a forma do Ministério Público com os seus parceiros, super engajados nessa atividade, realmente, enfrentarmos essa questão tão crucial que precisa ser erradicada. Eu chamo de um câncer, verdadeiramente, é um câncer que atinge o nosso país e notadamente o nosso Estado. eu queria que se o senhor dissesse o número que é que as pessoas podem denunciar, o 0800, que é importante, você que está nos acompanhando, muitas vezes você está, as nossas repetidoras estão em todo o Estado do Pará, mas também no Maranhão, no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre, no Amapá, você que está nos acompanhando, obrigado pela audiência e pela preferência com a nossa programação. É importante você saber se existem situações de irregularidade e denunciar. Então, o nosso convidado aqui tem o número, o 0800, que você pode denunciar se existe alguma situação degradante onde o trabalho humano é realizado de uma maneira realmente degradante ou então você pode entrar no site para saber mais detalhes desse trabalho do Ministério Público. Olha, é o 0800 091 6060. 0800 091 6060. É um número fácil, né? É um número fácil, né? E temos o nosso endereço que é o www.prt8.mpt.gov.br Pronto. Aí você, o que a pessoa pode encontrar nesse endereço? Ele tem todas as possibilidades de, se ele quiser se identificar, aí ele pode se identificar e vai ter espaço para qual é a denúncia, quais são os fatos, para ele narrar os fatos, que isso é imediatamente distribuído. Inclusive, hoje, quem é encarregado de distribuir as denúncias para os procuradores para investigar sou eu. Então, é uma coisa que a gente tem o maior interesse e institucionalmente falando é algo que tem assim a primazia da nossa atuação. Isso é importante. Quer dizer, se vocês tiverem que escolher as prioridades desse trabalho, vocês vão observar essa situação. Nós temos o trabalho escravo e o trabalho infantil. É algo que a gente coloca assim como protagonista no nosso esforço de atuação. Quais são os passos prioritários agora? Nós estamos conversando aqui, mas existe toda uma organização também para o futuro, o futuro mais próximo, vamos dizer. Quais são os trabalhos que vocês têm evidenciado nesse sentido? Primeiro, as minhas energias e a energia da nossa coordenação nacional é combater esse projeto que está aí gestado. Isso aí, nós não vamos nos acomodar. Permitir. Não vamos nos acomodar, vamos nos mobilizar, porque esse projeto acaba com as conquistas. E enquanto essa mudança que eu considero nefasta não vem e acreditamos que não virá, porque a sociedade irá se mobilizar e a gente conta com o nosso ouvinte, o ouvinte da TV Nazaré, para se manifestar aquilo que nós propusemos anteriormente. Mas enquanto isso não ocorre, esperamos que não ocorra, eu repito, nós vamos continuar com as nossas operações. vamos continuar com a nossa atuação nacional e com a nossa atuação regional, com os nossos grupos móveis. Enquanto nós não nos impedir, não tiver nenhum impedimento para que a gente prossiga com as nossas ações, nós vamos continuar. Existe uma conscientização, pela experiência que o senhor tem acompanhado, existe uma conscientização maior da sociedade, da população em relação ao combate e à erradicação do trabalho escravo? Olha, eu acredito que sim. Quando nós iniciamos, você tinha dificuldade de encontrar alguém que escrevesse sobre o tema. Nós iniciamos do zero. Tudo foi construído. Eu costumo dizer que o operador do direito não pode ter aventura jurídica, mas ele tem que ser ousado. A ousadia é fundamental no direito. Dando moral coletivo, quando nós ventilamos, era uma aberração. A primeira vez que se falou em dano moral coletivo ser aplicado no trabalho escravo foi em 2000, num congresso que nós fizemos aqui no Rio. Essa tese foi ventilada. Então, vejam só o progresso. Hoje, se você pesquisar a jurisprudência dos tribunais, dano moral coletivo no trabalho escravo e em outras esferas do nosso cotidiano, é consagrada, é uma tese consagrada. Isso o Supremo já enfrenta, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, já enfrenta também, dando moral coletivo. Nós temos casos de punição de trabalho escravo que o fazendeiro recorreu até o Tribunal Superior do Trabalho e lá ele manteve a decisão aqui da Justiça do Trabalho do Pará. Então, veja bem, a gente precisa ter essa ousadia, de entender que sempre precisamos estar atentos para a modernidade. Nós não falávamos antigamente de trabalho escravo urbano. É, sim. Não existia isso. Então, é uma outra visão em que nós temos que estar atentos. Costumo dizer que o agente público, o Estado brasileiro, ele tem uma característica. Você que é Estado, quando se enfrenta essa questão, o Estado não se irrita. O Estado não é, isso não é dado ao Estado se irritar. Então, é missão. Você tem que fazer a missão que é própria do Estado. Enfrenta essa situação com indignação. Sempre, com indignação. Mas, com sobriedade. Porque eu sou o Estado. O Estado tem que estar racional. Mas, não se deixar cooptar por essa prática. Acho fundamental. Existe um acompanhamento dessas pessoas que saem do regime de escravidão? Existe um acompanhamento para que elas retornem a um trabalho normal, a normalidade da vida? Eu acho que esse é o gargalo. É algo que a gente, a sociedade, aí eu, como um todo, a sociedade deveria cobrar e nós deveríamos melhorar. O Estado. Isso é uma questão de Estado. É republicana. O Estado deveria. Quer dizer, o papel do Estado em nível federal, estadual e municipal precisa crescer também nesse sentido. precisa se envolver mais. Eu acho que é fraco. Eu acho que é muito fraco. Nós temos alguma coisa. Por exemplo, o seguro-desemprego especial. Foi criado o seguro-desemprego especial para esse trabalhador resgatado. Esse seguro-desemprego, esse trabalhador é cadastrado. Então, vai possibilitar a ele essas instituições de cursos profissionalizantes a regimentar esse trabalhador lá naquele município. Porque, normalmente, ele vai resgatar o seguro-desemprego dele no município de origem. Então, você tem todos os dados desse trabalhador que pode propiciar essa formação profissional tão almejada por todos nós. Certo. Quer dizer que, se for fazer uma avaliação desses anos de caminhada, existe mais saldo positivo do que negativo. mas isso não implica que se deve estar parado, mas se deve trabalhar mais para que as coisas, vamos dizer, se acelerem cada vez mais. Eu não tenho dúvida de afirmar, assim, de forma categórica, que essa ação é vitoriosa. É tanto que o trabalho, o nosso trabalho, o trabalho do Brasil, que é feito no Brasil, é paradigma. Internacionalmente falando, você tem relatórios muito atualizados, atuais, da Organização Internacional do Trabalho, elogiando o desempenho do Brasil nesse enfrentamento. Então, eu não tenho dúvida que, mas é evidentemente que isso não faz com que nós nos acomodemos. É fundamental trabalhar mais. É fundamental buscar mais, enfrentar mais. Ok. Porque, é só esclarecendo, a gente vê como as coisas vão mudando. O Pará é muito rico, hoje, aquela fazenda não pratica trabalho escravo, de repente, na área agrícola, mas tem uma exploração mineral lá. É muito comum, hoje, você, nessas ações, agora mesmo, encerrou uma operação em minas de ouro, dentro de uma fazenda. Dentro de uma fazenda. Quer dizer, então, a fiscalização deve estar sempre atenta e as pessoas precisam denunciar para que, não é, que as coisas não continuem acontecendo. Eu deixo uma palavra final, que o nosso tempo se concluiu, deixo uma palavra final, queira se dirigir sobre a importância desse combate, dessa erradicação do trabalho escravo. Eu acho fundamental que o cidadão, isso aí eu falo com o exercício de cidadania. Eu, quando fazia aquelas operações mais, denúncias gravíssimas, tinha uma coordenadora que hoje está aposentada, toda vez que a gente saía de manhã, ela estava recolhida no carro, de cabeça baixa, numa atitude de orante, numa atitude de oração. Aquilo me chamava muito a atenção do porquê. E eu ainda aguei, porque eu estava observando e via que toda vez que ela se preparava para uma nova operação, ela se posicionava naquela forma, numa atitude orante. Ela me respondeu que ela fazia aquilo para que Deus desse a ela a condição de nunca, nunca achar que aquilo que ela iria encontrar fosse banal, algo banal. Mas que ela tivesse sempre a capacidade de se indignar com o enfrentamento que ela iria logo, logo se deparar. Isso, para mim, foi fundamental na minha atuação. A capacidade de se indignar. Então, eu acho que o cidadão, o cidadão paraense, o cidadão brasileiro, ele tem que se indignar. Isso. Ele não pode aceitar. Isso não orgulha. Isso não me orgulha. Como paraense, isso não me orgulha. Isso não é um título que nós queremos. Na verdade, a nossa proposta é, sim, erradicar, exterminar definitivamente o trabalho escravo do nosso país. Ok. Mais uma vez, muito obrigado. Desejo sorte nesse trabalho que realmente seja erradicado. E eu acho que essa conclusão do programa de hoje deveria ser essa capacidade de indignação diante das injustiças. Vamos trabalhar para que essas injustiças sejam cada vez menores e sejam erradicadas realmente no nosso Estado e também no nosso país. Obrigado pela audiência, pela participação que você dá aqui ao Diálogo Aberto toda quinta e toda segunda-feira. E até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau.